Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo, visão rápida rapaziada, daquele jeito. Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a nova Broiz 160 2022. Quem acompanha o canal há muito tempo sabe que eu já tive uma Broiz. Eu comecei o canal aqui por conta da minha Broiz, eu comprei minha Broiz e filmava tudo que eu fazia nela. Eu colocava um acessório, eu filmava, revisão de tantos KM eu filmava, acontecia um problema, eu filmava e postava tudo aqui no canal. E essa semana a Honda lançou, ela demorou um pouco né, primeiro lançou Start, lançou Titan, a pop ainda não saiu, ninguém sabe se vai mudar. Como eu gosto bastante da Broiz, ano passado lançou o modelo 2021 e eu gravei aqui pro canal, eu fiz meio que o review mostrando no site. E eu vou tá fazendo da Broiz 2022 também. Eu gosto muito da Broiz, até hoje foi a moto melhor que eu tive até hoje, questão de conforto e também de manutenção. Até hoje a melhor moto que eu tive foi a Broiz, até melhor que a XRE, porque se for comparar a manutenção da XRE, comparar com a da Broiz, com a XRE eu gasto bem mais. Antes de falar de preço, mostrar pra vocês quanto tá no site, mostrar detalhadamente a moto, todas as cores, eu vou colocar agora um clipe que a Honda disponibilizou no site. Eu baixei o clipe, vou colocar pra vocês agora. Já vai comentando o que você acha da moto, enquanto você assiste o clipe já vai comentando, beleza? Fiquem com o clipe da nova Broiz 160 2022. Fiquem com o clipe da nova Broiz 160 2022. E fala pra mim aí nos comentários o que você achou da moto só pelo clipe. Agora eu vou mostrar pra vocês no site as três cores. A Honda lançou três cores. Aqui de cara no site já aparece a vermelha, né? Do tanque cinza. Olha essa moto. Eu não gostei. Particularmente, vou logo falando pra vocês, eu não gostei das cores. Vamos descer aqui e a gente já vê a preta do tanque cinza. Ela mudou o adesivo, mudou o desenho das carenagens, da carenagem da frente da moto aqui. Carenagem lateral, o adesivo tem essa faixa dourada e essa faixa cinza. Aqui na parte de trás, uma faixa dourada e uma faixa cinza também com o nome Honda. A moto, na parte mecânica, não mudou nada. Absolutamente nada. Motor 160, vocês sabem, né? Paralama, parece que é o mesmo. Aqui inventaram de colocar essa sanfona, essa sanfoninha. Tá vendo aqui? Freio a disco na roda traseira. Freio a disco na roda dianteira. Agora a Honda só tem esse modelo de bróis. É SDD. Modelo é SDD. Antes tinha aquele modelo com freio a tambor. Tinha aquele modelo que era freio a disco só em uma roda. Não tinha freio a disco nas duas. Agora só tem esse modelo. É SDD. E lembrando, continua freio CBS. Aquele freio combinado. Freio 1% do dianteiro e 1% do traseiro. Quando você freia o traseiro, ele aciona 1% do dianteiro. Agora vamos para a próxima cor. Vou mostrar pra vocês aqui a vermelha. Essa vermelha tá lembrando muito aquela bróis 160 de 2010. Eu até deixei aqui aberto pra mostrar pra vocês. Aí vocês me falam. Eu achei muito parecida e eu não gostei dessa cor, desse cinza. Poderia ser aquele vermelho, sem ser esse vermelho, que esse vermelho tá mais puxado pro laranja. Poderia ser aquele vermelho da Titan 160, que é um vermelho mais escuro. Entende? Do mesmo jeito aqui, a carenagem da frente mudou. A carenagem, a binha aqui lateral mudou também. Mudou o adesivo. A carenagem traseira. E a moto, questão de motor, tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa. E o preço aumentou, né? Você já deve ter visto ali no cantinho, apareceu o preço. Mas aqui, o preço que apareceu é o preço do site. Na loja, é outro preço. Esse preço aqui, não tá incluso o frete. Eu vou falar pra vocês o preço, aproximadamente, que essa moto vai tá na loja. Ó, deixa eu mostrar pra vocês a 2010. Olha essa moto. Eles tão voltando o tempo. Me fala uma coisa. Tá voltando o tempo? Essa bróis aqui, se não me engano, é a 150, 150. A bróis 150 2010. Essa é a bróis 150 2010. E essa é a bróis 160 2022. Eu acho que eles se basearam pelo modelo antigo. As cores, né? Não entendi o que eles quiseram fazer. Na minha opinião, era pra ser um vermelho escuro. Que nem aquela bróis. Eu vou colocar uma foto da bróis 2021. Aquele vermelho escuro. Eu sempre achei muito bonito aquele vermelho. Aquela bróis vermelha com preto. Poderia ser aquele vermelho com tanque preto. Que nem a bróis 2021. Na minha opinião, ia ficar mais bonita. Eu pego nessa moto aqui, eu faria isso. Mudaria o vermelho. Esse vermelho tá muito laranja. Deixaria pra um vermelho mais escuro. E o tanque, eu deixaria preto. Essa sanfoninha aqui, nada a ver. Nada a ver essa sanfona. Pelo amor de Deus. Eu também arranco isso aqui. Comprando ela, eu arranco. Agora vamos para a próxima cor. Branca com azul. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. O que foi que a Honda quis fazer com o ambróis 160? Pelo amor de Deus. Tanque azul. Carinagem branca. Frente branca. O pessoal tava falando que tava uma mistura de uma Lander com uma XRE 190. Eu não gostei. A Honda errou bastante. Errou bastante nas cores. Dessa vez, a Honda errou. Não gostei, não gostei. Agora que eu tô olhando o site. Não tinha olhado, tô abrindo aqui em vídeo. Eu só tinha visto os vídeos aí no Instagram. O pessoal postando. O pessoal fazendo as enquetes. Perguntando o que foi que achou da bróis. E eu sempre votando que não tava legal. E olhando no site aqui, dando um zoom, olhando de perto. Não tão de perto que eu não tô vendo pessoalmente. Mas olhando aqui no site, não tá legal. Não tá legal. Essa carenagem aqui, ela tem uma entrada de ar. Que fizeram também na Titan. Essa parte preta perto do nome bróis. É uma entrada de ar. Como vocês podem ver, mudou bastante. Comparado com a 2020 pra 2021. Que não mudou nada. Mudou só os adesivos. E agora eles mudaram muita coisa, né? Que mudaram o desenho da carenagem. Mas errou na cor da moto. Errou na cor. Não tá legal. O painel também. Continua blackout. Vamos descer aqui o preço. No site aqui. Preço público sugerido. Frete não incluso. R$14.600. R$14.600. Aqui no site. Na loja provavelmente vai estar R$16.000, R$17.000 essa moto. Porque a Titan aqui em Fortaleza, Ceará. Já tá R$15.000. Como é que a bróis no site tá R$14.600. Se na loja a Titan já tá por R$15.000. Então essa moto na loja. Ela vai se aproximar dos R$16.000, R$17.000. Escuta o que eu tô falando. Escuta o que eu tô falando. Não chegou na loja ainda. Caso vocês queiram. Quando chegar na loja. Eu vou lá e gravo. E mostro a moto pra vocês pessoalmente, né? Que é bem melhor do que mostrar aqui no site. Aqui eu tenho uma imagem mostrando a moto de frente. Dá pra vocês ver bem melhor, né? A frente da moto é essa. Mudou. Onde tem esse nome Honda. Aqui. Acima do farol. Eu não gostei não, sério. Tá muito parecida com a Ambroise 150 2010. Tá muito parecida. Eu não gostei da moto. Tipo questão de carenagem. O desenho da carenagem. Tá mais bonita. Dá a impressão de ser uma moto um pouco mais robusta, né? Um pouco maior. Mas as cores não me agradou. O painel blackout, como vocês podem ver. Poderia ter vindo com o punho da 500. Que tem aquele pisca-alerta já no punho, né? Mas a Honda só muda o design, adesivo. Graças a Deus que mudou foi muita coisa. Agora, vamos esperar pro próximo ano, pra 2023, pra mudar as cores da moto. Pelo amor de Deus. Ah, mais uma coisa. Eu fiquei sabendo que a capa do banco mudou. O material do banco da moto mudou. Não sei o que melhorou, mas eu fiquei sabendo que mudou o banco. Falando do design. Com o novo design mais arrojado, a Brói 160 2022 combina força e modernidade em um modelo único. Ela chegou com um visual mais robusto, então essas carenagens, né? Tá dando a impressão que a moto é bem maior. Com protetor de suspensão. Não gostei. Pode arrancar e jogar no lixo. Não gostei da sanfoninha na bengala da moto. E seu clássico motor de 160 cilindradas. Ela é a parceira certa para você pilotar com liberdade dentro da cidade ou fora da cidade. Realmente é uma moto bem confortável, que dá pra andar com ela em todo campo. Então galera, essa é a nova Brói 160 2022. Comenta o que achou. Vocês perceberam que eu não gostei das cores, das novas cores. Comenta aí se você também não gostou. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se não gostou da moto, não deixa deslike. Eu também não gostei da cor. Realmente a Honda errou na nova cor da Brói 160. Deixa o like, se inscreve no canal. Me segue no meu Instagram, que é LeandroMotoVlog. Até o próximo vídeo. Deixa aí embaixo sugestões de vídeo para eu gravar aqui para o canal. E assiste mais um vídeo aqui no meu canal. Vai aparecer um vídeo aqui, outro vídeo aqui para você assistir, beleza? Tamo junto. É nóis, valeu e fui!